Olha o quanto eu já tirei na semana, já tirei um monte, cada 10 em 10 dias eu tiro mais um pouco De baixo pra cima, eu tiro só, não, a gente tira duas folhas ao lado do caixa, que nem aqui, olha aqui Mas fala uma coisa pra mim, o sol não queima ela? Não, calma, não, eu tô tirando a folha abaixo do caixa Olha aqui, olha meu dedo, aqui não tem uma folha? Não, não tá abaixo do caixa? Eu tirei uma folha, solta a folha de cima Olha, vai queimar nada E essa aqui, depois tira também? Não, não, deixa, deixa que pega muito sol, não, é um pouco, não tem que ficar todo pelado, não Tira a folha da base, perto do caixa, a de baixo, abaixo do caixa, tira uma folha, né? 30 folhas Fica em cima, tem um pouco Só como aprendiz aí, os netos você vai tirar tudo também ou não? Não, pode ir com uma boa parte eu já tirei, olha aqui, olha, tirei com a tesoura, meti a tesoura Faz 15 dias, rebrotou, então a gente tira uma parte, lógico que tira, os netos Você não tira o total, eu tiro o parcial, tira sim Os netos eles surgem de uma determinada parte do galho pra frente Não, é que o resto eu tirei tudo com a mão, tudo que tava nascendo aqui, o neto eu já tirei de uma vez Aí eu deixo vir algum neto pra cima, porque se vier uma chuva de pedra, se estragar a folha, o neto tá lá, ele vem folha, se a outra tiver algum problema É uma forma de repor É de repor, então eu deixo de reserva alguns netos e eu deixo por cima da planta, lógico Mas o que tava vindo os netos de baixo, que vem todos os olhos, eu tiro com a mão Agosto, setembro eu tiro tudo com a mão, os baixos, da metade do galho pra cima eu deixo um pouco de neto Entendeu? De reserva, digamos que teve uma chuva de pedra em outubro, novembro, dezembro A chuva de pedra picou todas essas folhas, pode acontecer, embora tá coberta, pode vir chuva de lado Se a chuva de pedra estragar as folhas, os netos que eu tô deixando no meio pra cima, eu deixo um pouco Servirá pra vir broto do neto folha pra ir substituindo um pouco, uma provável chuva de pedra Uma provável, é uma reserva, é uma prevenção Vamos ver se pegou o enxerto do Silvio, ó, pegou, ó Ele enxertou dia 23 de junho, põe a cara aqui Que horas que ele fez esse enxerto aí? Ele fez às sete horas Seis e meia, seis e meia, sete horas Ó, 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 ó o enxerto dele, ó, nos cartel branca, escrevi Silvio, ó Tá bonito, ó que enxerto bonito Só aqui, hein, obrigado Então, olha aqui, aqui já é outra planta, que ele tem esses oito metros aqui de comprimento e vai pra cima também, né Aqui embaixo ele tem nove variedades de uva diferentes Então, as etiquetas que vocês estão vendo aqui, ó, essa ponteira é minha garna rosa, ó, olha aqui, ó Enxerto já de três anos, né, olha a carga dela E olha que essa galha aqui, ó, que é dela, eu puxei um metro e meio pra lá, ó Esses cachos de uva que você tá vendo, não tá meu dedo, ó, ó, é o galho, ó, isso aqui, ó É o galho dela que eu estiquei o cordão esse ano, resolvi esticar E todos esses cachinhos que vocês estão vendo aqui, é dela, da minha garna rosa Então eu soltei um pouco esse pé esse ano E tem um cordão na parte aérea, né, que eu fiz 21 enxertos na parte aérea desse pé Nossa, que enxerto é aquele, Sérgio, que deu isso? Aquela é a Saban, em 2096 E aquele enxerto tem três anos Ah, sim Aqui uma de pé, tá uma bela uva de vinho E dois, ela responde melhor Olha, Silvio, você viu aqui, ó Olha só Sérgio, aqui comentando Sérgio, aqui comentando tem um excesso, né, se for ver ou não, você vai deixar É, vou tirar Ainda não mexi nela, eu só amarrei ela Ainda vou tirar vários cachos dela, tá muita coisa Ela é assim a Saban, em 2096 Ela dá muito cachos, são cachos grandes, pra vinho E ela acaba tumultuando um pouco E depois com a tesoura eu vou tirar alguns cachos pra aliviar Essa semana agora tem um feriado Que dia que é feriado? Dias 2 de novembro Então, 2 de novembro Vai ser o dia que eu vou tirar uma série de cachos De tudo que eu tenho Vou ficar um dia, um dia e meio Só tirando os cachos Então eu tô me preparando pra isso Eu, como nunca vi Como que é essa coisa? Você nunca viu o quê? Quando tem muito cacho, tira o cacho inteiro e joga fora Alivia o pé O pé O pé, a produção Tem que tirar Você tem que aliviar Tem um padrão assim pra diferença? Não, o padrão é quando você olha O teu olho tá mostrando Que aquela planta tá com muito cacho Você dá uma contada E pode, uma planta de uma certa uva Produz bem até 5 quilos de uva Uma certa variedade Vamos dar um nome qualquer Se aquela variedade Cada cacho tem 150 gramas Quando ela vai ficar madura Se eu quero 5 quilos de uva Vou te fazer a pergunta Você já sabe a resposta Se eu quero 5 quilos de uva Mais ou menos num pé E cada cacho é 150 gramas Quando maduro Quantos cachos eu vou deixar num pé Daquele pé Que eu quero que dê mais ou menos 5 quilos de uva Quantos cachos eu vou deixar? Você vai tirar o excesso Se é 150 gramas um cacho Eu quero que dá 5 quilos de uva naquele pé Quantos cachos de uva você vai deixar no pé Pra dar 5 quilos de uva? Cada cacho é 150 gramas Faz a conta dele Cada 10 cachos 30 gramas tem 58 cachos Foda o excesso Quanto de excesso? Vai podar 20 20 cachos Não podar não Tirar fora Tirar fora Jogar no lixo Isso Tá respondido? Tá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL